Fala rapaziada, beleza? Dá uma olhada nesse peixão bonito que eu peguei numa pescaria lá no Três Irmãos, peixe bom. E o sistema que eu peguei esse peixe, vocês vão gostar demais, é uma adaptação do sistema goiano, tá? Não é o sistema goiano real que é utilizado em Goiás, mas é uma adaptação que dá muito certo aqui em São Paulo, tá? Pra você poder fazer e poder realizar essa pescaria que é muito legal. Eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como montar isso, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta. E é isso aí, aproveita, se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho pra sempre ter notificações, isso me ajuda a produzir mais conteúdo pra vocês. E novidade, rapaziada, o canal tem uma parceria nova com a Tumblr, que faz produtos térmicos de alta qualidade, como garrafas, copos, então é muito bacana a caneca. Então, logo mais, você vai poder adquirir um térmico animal, esse personalizadão do Fisgada, tá? Segue o Instagram que tá aqui embaixo pra você sempre ficar por dentro das novidades, mas logo mais, você pode levar um desse daqui pra sua casa. Seguinte, rapaziada, como é que você faz esse sistema? Por que que eu falei que ele não é o sistema Goiano Real? O sistema Goiano Real é linha 050, geralmente que a galera usa, não tem emenda de linha, não tem chicote, é diferente. Eu vou trazendo um vídeo específico mostrando esse sistema, mas o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma adaptação que eu utilizei pra pescar no Três Irmãos, que eu utilizei pra pescar em outros pesqueiros e que dá muito certo. Vamos falar primeiro o que que você vai precisar pra essa pescaria. Rapaziada, a boia que eu utilizo, geralmente é essa daqui, tá? A boia guia da barra é o número 4, mas você pode utilizar o número 5, tudo vai depender da isca que você tá usando, tá? A número 4 geralmente já resolve, mas se precisar, aumenta um pouquinho o tamanho da boia guia, tá? E eu vou mostrar agora as outras coisas que você vai precisar pra você fazer esse sistema. Você vai precisar, rapaziada, de um giradorzinho, não precisa ser um girador grande, pode ser um girador pequenininho, é melhor dar um giradorzinho pequenininho. A sua linha de chicote, eu utilizo geralmente 0,45, tá? No máximo 0,50 de linha monofilamento transparente. O tamanho desse chicote vai depender, você pode fazer ele mais curto ou um pouquinho mais longo de 40 cm, de 1 metro, você pode fazer ele de 2 palminhos, 1 palminho, aí vai depender da pescaria, você tem que ir experimentando, tá? Então eu deixei um chicote um pouquinho mais longo. Você vai precisar de um anzol, o anzol também vai depender da sua isca, no caso eu vou utilizar um chino 9 da Marine, mas você poderia utilizar um outro anzol, um maro cego 24, 26, 28, se você estiver piscando com outras iscas como pele de frango, aí vai depender, tá? Pra demonstração, eu vou utilizar um chinuzinho. Como eu não vou abrir aquelas boias, eu já deixei preparada aqui uma boinha daquela guia que eu mostrei pra vocês, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você vai passar essa boinha guia na sua linha, vai passar ela na sua linha normal, você vai levar ela até o seu girador e você vai colocar o seu girador pra dentro dessa boia, por isso que você não pode utilizar um girador muito grande, tá? Você vai, ó, puxar ele pra dentro dessa boia, deixando só a argolinha pra fora. Beleza? Só a argolinha pra fora pra dar mais um reforço, porque ela acaba correndo, depois você dá umas fisgadas e ela acaba descendo e você tem que arrumar de novo. Você vem com o seu pininho na parte de baixo e coloca o seu pininho. Isso daqui. Aqui vai amarrada a linha principal da sua vara que tá vindo da carretilha ou do molinete, tá? Feito isso, na outra extremidade, você vai colocar o seu anzolzinho, tá? O seu anzol, que no meu caso é o Chino 9, mas poderia ser um outro anzol. Vou fazer um nó greener aqui rapidinho pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem qual que é a ideia, tá? Um nozinho greener, não esquece de lubrificar na hora. Eu fiz aqui, pum, amarrou, um alicatezinho velho aqui, desculpa, meus outros materiais estão na chácara, então vou utilizar o velho. Aí, ó, o velho. Tá aqui, ó. Beleza? Falpinha amassada sempre. E o seu chicote é isso. Boia, giradorzinho por dentro, linha e anzol. É só isso daqui que você vai fazer e vai amarrar na linha principal. Feito isso, aí você vai definir a isca que você vai utilizar. Dá pra você utilizar vários tipos de isca. Dá pra você utilizar mortadela, dá pra você utilizar salsicha, dá pra você utilizar mafiche, dá pra você utilizar massa, dá pra você utilizar, vamos pensar, outra isca. Pele de frango, sambiquira, o que você quiser. Aí dá pra você explorar as suas iscas. Tem que ser alguma coisa que você consiga arremessar, porque isso fica muito leve, tá? É bem leve pra arremessar. Então, no começo dá uma certa dificuldade, porque a carretira tem que estar bem aberta. Com o molinete acaba sendo mais fácil o arremesso, tá? Mas com a carretira você tem que deixar ela bem aberta e acostumar a controlar bem o arremesso no dedo, tá? Com o dedão você acostumando isso, você consegue arremessar tranquilamente 20 metros, 25 metros. Dá pra você ir acostumando e ganhando mais distância com o tempo, que nem vocês estão vendo aí. Rapaziada, o que é legal de você fazer? Você faz uma ceva com ração. No caso aqui em São Paulo a gente faz muita ceva com ração, tá? Em Goiás o pessoal faz a ceva com outras iscas. Mas aqui o mais comum é se fazer a ceva com ração. Fez a ceva com ração um pouco mais perto de você, concentra a ração ali. O peixe vai começar a comer. Você pega e arremessa esse sisteminha em cima da sua ceva. Isso daqui é tão sutil, essa bonha aqui, o peixe não sente nada. Então o peixe geralmente bate e não solta. Então é muito produtivo. Como vocês podem ver aí, eu tava pescando no Brutz, tá? Tava pescando com um pouquinho de Mafiche e ó, peguei peixe. Não peguei peixe grande no dia, tudo bem. Mas peguei peixe nesse sistema. E essa pescaria que eu tô mostrando agora pra vocês, o Três Irmãos, esse peixe eu peguei na pele de frango, tá? Peixão, peixe bom. A gente pegou aí a 15 metros de distância, rapaziada. Então assim, é um sistema muito sutil. Se você conseguir fazer o peixe comer um pouquinho mais perto na sua pescaria, é um sistema que dá muito certo. É só treinar o arremesso, tá? E você também dá uma conferidinha se o que você colocou como isca não tá afundando a sua boia, tá? Se tiver afundando a sua boinha, aí você tem que colocar uma boinha um pouquinho maior. É assim que você vai definir a isca que você vai utilizar e o tamanho da boinha que você vai utilizar. Então compre alguns tamanhos de boia. Compre alguns tamanhos. Compre uma número 4, uma número 5, uma número 6, sei lá. Você vai comprar alguma variedade pra você testar. Antes de você arremessar, põe na água. Pô, não afundou a boinha? Então dá pra você arremessar na sua ceva e pegar o peixe. Então é show de bola, vale muito a pena e pega muito, rapaziada. Geralmente o peixe quando bate não solta. A briga é muito legal. Você não tem o peso de uma boia maior. Então assim, o peixe não vai sentir. Tá? Então é muito produtiva. Espero que vocês tenham gostado. Gostei de agradecer muito. Minha parceria com a Sugoi. Você encontra o material de pesca pra rio, mar, pesqueiro. O que você quiser, você encontra nas lojas Sugoi. Porque são 8 lojas físicas e também tem a loja virtual. E essa é a maior rede de lojas de pesca do Brasil, tá? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Tchau, tchau.